E aí, gente! Este aqui é o nosso cantinho que tava assim, ó. Aqui tava cheio de livro, ali também tinha mais livro. E aqui eu botei essa escrivaninha pra eu poder conseguir estudar. Ele tem o ar-condicionado. Enfim, hoje esse cantinho vai ser transformado no cantinho dos sonhos que eu sempre sonhei, né? Não sei se vai ficar realmente bom porque eu desenhei ele todinho. Então, assim, só com os móveis aqui que a gente vai ter certeza de como que vai ficar. Mas eu resolvi mostrar esse antes pra vocês. E daqui a pouquinho eu volto com o depois, que eu tô aqui ansiosa, esperando os meninos dos móveis chegarem pra montarem tudinho. E eu compartilhar com vocês. E essa é a realidade. Quem acabou de acordar e está esperando os móveis, gente. Tô muito, muito, muito ansiosa. E olha a minha cara, meu Deus do céu. Deixa eu mostrar pra vocês a bagunça, ó. Isso aqui tudo é bagunça que tava no quartinho que eu tirei daqueles móveis que eu já mostrei pra vocês. E olha isso em cima da minha cozinha. Olha. Os meus livros estão todos aqui. Meu Deus do céu, gente. Gente, que cara inchada. Eu fui dormir muito tarde. Eu acordei cedo demais. E eu não consigo abrir meus olhos. Tá sinistro. Tá sinistro. Ai, tô muito ansiosa. Minha casa tá uma bagunça com um monte de coisa. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos esperar. Meu Deus do céu. Tô ansiosa, tô ansiosa, tô ansiosa. Quero os meus móveis. Gente, como eu falei... Olha o Ted aqui dormindo. Deixa tudo bagunçado. Como eu falei, eu desenhei os móveis, sabe? Do jeitinho que eu queria. Mas assim, né? A gente... No papel é uma coisa, mas... No quartinho realmente vai ser outra coisa. Não sei se vai ficar apertadinho. Como vocês viram, o quartinho é pequeno. Mas vai dar, vai dar, vai dar certo. Se Deus quiser. Tudo bem tranquilo por aqui. Bem tranquilo. E eu tô aqui com o meu café, que já acabou. E olha, vou começar a escrever minha monografia. Enquanto isso. Enquanto a bagunça rola. Ali. Gente, tá ficando lindo. Olha aqui. Os meninos já foram embora. São nove horas da noite. E amanhã eles vão voltar. Para terminar o serviço. E ainda falta colocar a escrivaninha aqui. Fazendo um L. Ali eu vou colocar depois um colchão. Um colchonetezinho, sabe? Pra poder sentar ali. Ai, tá ficando lindo. Mas depois eu mostro tudo pra vocês. Deixa eu virar a câmera. Calma aí. Então, eu tô acabada. Morrendo de sono. E amanhã, às oito horas da manhã, eles chegam aqui. Vou voltar às oito horas. Meu cabelo tá uó. Tô cansada. Meu cabelo já cresceu pra caramba. Já saí do foco. Mas tudo bem. E aqui vai ser o nosso cantinho, gente. Esse vai ser o nosso cantinho. Já tá ficando pronto. Amanhã eles finalizam o serviço. E quando já tiver tudo finalizado, eu venho aqui e mostro pra vocês como é que ficou. Eu faço um tour antes de colocar as coisas aqui dentro. Antes de colocar todos os meus livros. Antes de colocar meu material de estudo. Enfim. Vou mostrar ele vazio, tá? Só com os móveis pra vocês verem. Mas tá ficando tudo bem bonitinho. Do jeitinho que eu sempre quis. E é isso. Até amanhã. Um beijo. Bom, gente. Os meninos terminaram o serviço. Olha que coisa mais linda que ficou. Olha a minha bancada de estudos. Tô apaixonada. Sério. Ai, meu Deus. Ali é a única coisa que ainda tem aqui dentro. Que já é já minha impressora. Eu depois vou fazer um tour bem completinho. Porque agora eu vou começar a decorar. Vou começar a arrumar tudo. Mas olha isso, gente. Aqui tudo é gaveta, né? Como vocês podem ver. Aqui vai ficar tipo uma caminha, sabe? E aqui é um baú. Que eu vou conseguir guardar bastante coisa de gravação. Que vai ficar tudo aqui, sabe? Tudo que eu tô pensando em gravar. Eu vou jogando aqui pra não fazer bagunça. Aqui, olha quanta gaveta que eu tenho. Tô nem acreditando que vai ter gaveta pra enfiar todos os meus cacarecos. E isso aqui, gente. Olha, também é gavetão. Tá vendo? Cara, sério. Tô muito apaixonada. Olha o tamanho da minha bancada. Eu sempre fiz uma bancada desse tamanho, sério. Ai. Eu vou fumar na minha cara porque tá uó. Que me deu alergia a esse pozinho da madeira. E agora eu vou começar a decorar. Eu espero do fundo do meu coração que a situação da casa de vocês esteja melhor do que a bagunça da minha casa. Porque não se adora. Meu quartinho está vazio, porém pronto com os móveis. Olha que coisa mais linda, gente. Sério. Tô muito apaixonada. Falta colocar papel de parede aqui e papel de parede aqui. Sendo que eu ainda não sei qual que eu vou colocar. Entendeu? Preciso da ajuda de vocês. Se vocês querem alguma sugestão de papel de parede pra cá, deixa aqui nos comentários que eu vou amar a sugestão de vocês. Tô aceitando. Eu não sei se eu boto o mesmo nas paredes ou se eu boto um nessa parede e outro nessa parede. Eu só uso mesmo. Enfim, não sei. Deixa esses sugestões aqui. Cara, e olha só. Olha isso. Olha como é que tá esta casa. Olha aqui. Isso aqui é tudo coisinha que eu tenho que colocar dentro do escritório que eu vou começar a organizar agora. Gente, olha a minha cara. Isso aqui é uma cara de gente que cuida da casa, entendeu? Olha só isso. São os meus livros todos que eu vou colocar também lá dentro. Nossa, a luz tá boa, hein? Gostei. Gente, isso aqui. Esses eram os móveis que estavam lá no quartinho por enquanto, né? Que eu não tinha feito ainda os meus. E eu vou levar isso aqui lá pra cima. E olha isso. Mais bagunça aqui na sala, gente. Gente, gente. Mas aqui tem muita coisa de decoração. Ó, esse quadrinho que eu amo, que é Sandy. Tem um flamingo ali. Tem os meus pops aqui. Gente, eu tô enrolando, enrolando, enrolando. Gente, olha a minha cara. Sem contar que esse pozinho, gente, da madeira, me deu uma alergia. Meu olho ainda está mega inchado. E eu me dei umas alergias assim, ó. Tô cheia de bolinha. Sério. Sério, sim. Horrível. E eu tava assim toda entupida. Nossa, mas assim, eu não vou parar. Eu quero ver essa casa limpa, arrumada e organizada. E o nosso cantinho mais que especial. Pronto. Eu quero organizar isso tudo, gente. Sério. Ai, só que assim, eu não vou filmar tudo pra vocês, porque senão eu não vou conseguir terminar isso. Mas eu prometo fazer um tour completo aqui. Afinal, esse vai ser o nosso cantinho. Vai ser aqui que eu vou gravar vídeo pra vocês. E vamos lá. E eu acho que os vídeos, a partir de agora, né, vai ser mais vlog mesmo, gente. Porque minha vida tá uma correria. Eu tô estudando muito pras coisas da faculdade, sabe? Tem que fazer monografia. Tem que estudar pra OAB. Tem que estudar pra tudo. E se eu ficar fazendo vídeo paradinha, bonitinha, eu vou ter que me maquiar. E dá muito tempo, dá muito trabalho. Eu não tenho esse tempo agora. Mas ao mesmo tempo, eu não quero abandonar o canal. Então, com vlogs, vocês vão se sentir mais pertinho de mim. E eu vou amar gravar tudo pra vocês. Só não reparem a minha cara, né? Minha situação, meu cabelo, ó, bagunçado. Essa aqui é a minha vida atual. E eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. E vamos lá, gente. Eu vou começar. Vou começar agora. Armar essa bagunça. Três dias depois e o nosso cantinho está quase pronto, gente. Deixa eu acender a luz pra vocês verem. Olha como que tá ficando. Ainda falta preencher, né? Alguns espaços. Falta revelar fotinho pra botar ali. Olha que cantinho mais lindo. Esse aqui também, mega lindo. Ai, gente, tá ficando tudo tão lindo, sabe? Falta revelar muitas fotos. Muitas, muitas, muitas. Mas tá ficando tudo tão lindo. Tenho que botar direito isso aqui. Cara, eu fiquei três dias fazendo isso. Três dias. Inacreditável. Aquele quadro ali, eu não gosto muito dele. Não sei o que eu vou fazer. Mas, por enquanto, ele tá ali. Aqui eu deixei mais as coisinhas de direito, sabe? Aqui tem as coisinhas da faculdade também. Ali fica sempre a minha mochila nesse espaço vazio. E aqui é mais um cantinho muito lindo. Balinha de café aqui no fundo. Esse livrinho eu acho mega lindo. Tá combinando, sabe? Pequeno príncipe. Ainda faltam, assim, né? Os detalhes. Aqui meu tablet, meu computador, meu computador. A Belinha Fera, maravilhosos. Eu amo uma velhinha ali. Ai, gente, tá ficando tudo tão lindo. Aqui, como eu falei, né? Vou botar papel de parede. E aqui eu quero fazer um cantinho de quadros, sabe? Vai ficar com um monte de quadrinhos fofos. Que eu até deixei aqui, ó. Pra decorar aqui dentro. As coisinhas, ó. Esse quadrinho aqui é mega lindo. Aqui eu tenho caricaturas minhas. É, essas coisinhas aqui, ó. Pra botar na parede. Mas eu tenho que botar primeiro o papel de parede, sabe? Ai, eu não sei. Ai, gente, eu amo muito essa luminarezinha. E assim está meu cantinho por enquanto. Tem um tapetinho aqui que o Ted ama ficar em cima. Gente, eu preciso da ajuda de vocês. Sério, qual papel de parede eu coloco aqui? Ah, e falta ainda eu colocar um colchonete aqui. Eu tenho que mandar fazer sob medida, né? Aí aqui fica um super baúzão. Aí aqui são coisas que eu tenho que gravar pra vocês. E ali são meus equipamentos, sabe? De gravação, né? Pra não ficar tudo bagunçado. E aqui eu vou botar o colchonete junto com umas almofadas. Que eu também tenho que comprar ainda. E é isso, gente. Tá ficando assim, tá ficando tudo tão fofo. E ficou assim, como vocês estão vendo. Quando tiver tudo bem completinho. Quando já tiver aqui o colchonete. Já tiver todos os espaços bem decoradinhos, bem bonitinhos. Quando tiver papel de parede. Tudo, tudo, tudo pronto aqui dentro. Eu faço um tour mostrando cada gavetinha, cada coisinha. E é isso. E desculpa novamente a minha cara. São exatamente 8 horas da manhã. E... Cara, eu fiquei com uma alergia por causa do pó da madeira. E a alergia se transformou em uma gripe. Não sei explicar o que aconteceu. Ou é alergia ainda. Eu sei que eu tô mal. Mas eu tô devendo, né? Essa gravação aqui pra vocês. Por isso que eu vim aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários, por favor. Qual papel de parede que eu coloco. E qual foi o item de decoração, assim, que vocês mais gostaram. Mas pode ter certeza que eu vou fazer o tour completo. Tá? Com cada gavetinha que eu sei que vocês gostam de ver. As coisinhas de papelaria. Que vocês gostam de ver. Que eu tenho muita coisinha de papelaria fofinha. Tipo, aquele unicórnio aqui, ó. Isso aqui é um apontador mega fofo. E é isso, gente. Esse vídeo eu não sei nem se vai ficar cagado. Se vai ficar bom, se não vai. Mas minha vida tá assim. Tá essa correria. E tá me dando até falta de ar. De gripe ou de alergia. Não sei. Mas já tá bem limpinho aqui dentro, sabe? Agora tô tomando remédio. Mas eu tinha que vir aqui. Eu tinha que vir. Eu tô com muita saudade de gravar. Sério, gente. Muita saudade. Mas é isso. Esse aqui é o nosso cantinho, gente. Aqui que a gente vai ficar gravando tudinho. E sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha realidade. No meu dia a dia. Vou mostrar pra vocês meus estudos. E eu vou encerrar por aqui, ó. Junto da fera. Deixa eu pegar a fera. Junto da fera. Que coisa mais linda, ó. É isso, gente. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.